E o Jornal da Rede Alespe começa agora com a nossa primeira entrevista e vai conversar com o Lincoln Oliveira Santana, que ela é gestor e consultor em serviços de saúde. E ele fala sobre política estadual de cuidados paliativos. Lincoln, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Fábio, bom dia, Lilian. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Lincoln, foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa o projeto 454 de 2020, que institui a política estadual de cuidados paliativos. O que seria essa política? Explica um pouco pra gente a respeito. Fábio, é bem interessante falar sobre esse tema, porque as grandes instituições de saúde vêm estipulando normas e regimentos internos pra fornecer e produzir um bom resultado na questão de cuidados paliativos. Pra que a gente consiga falar um pouco de cuidados paliativos, nós temos que desmistificar alguns mitos, alguns medos. E hoje, quando se fala em cuidado paliativo, a pessoa pensa, poxa, não tem mais nada o que se fazer com esse doente, com esse familiar, vamos encerrar aqui. E não é bem isso. Eu vou tentar aqui desmistificar três situações que as pessoas confundem um pouco quando se fala em cuidados paliativos. A eutanásia, a distanásia e a orto-utanásia. Eutanásia é definida como o ato de antecipar a morte. A distanásia caracteriza uma morte lenta, com sofrimento. E a orto-utanásia representa a morte natural, sem antecipação ou prolongamento. Só deixando claro essas questões, que isso não tem nada a ver, não anda em paralelo com os cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Vamos falar pela definição da Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, cuidados paliativos, também chamados de cuidados de conforto, são cuidados de suporte e gerenciamento de sintomas. Se referem à assistência integral oferecida para pacientes e familiares diante de uma doença grave, que ameace a continuidade da vida. Vou falar agora a definição do ponto de vista de enfermagem, que é a minha rotina diária. No contexto dos cuidados paliativos, a equipe de enfermagem atua com modo interdisciplinar, com vista ao cuidado profissional, que visa reduzir o sofrimento e promover o conforto e a dignidade humana à pessoa com a doença grave. E também o seu familiar, numa perspectiva de atendimento às necessidades humanas básicas. Então, o que nós conseguimos definir? Qual é o foco principal do paliativo para o doente terminal? Qual é o momento de passar o paciente para esses cuidados? Qual é o momento de conversar com a família referente a esses cuidados? Eu vou citar para vocês aqui uma doença comum, que acho que fica mais fácil dos nossos ouvintes entenderem do que se trata. Um paciente com câncer. O câncer tem vários estágios de acometimento à saúde. E em cada estágio tem a sua forma de tratamento. Quando chega o último estágio, que não tem mais recursos de saúde, de medicina, que possam reverter a situação, esse é o momento de se falar com esse familiar, de conversar com o paciente. O paciente também faz parte do processo. É toda uma questão uníssona aí da família, do paciente e da equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? Médico, fisioterapeuta, enfermagem, psicóloga. As outras terapias, a terapia ocupacional também faz muito parte desse processo dentro das unidades de terapia intensiva. E juntamente nesse contexto, é decidido em conjunto quais serão as medidas para o cuidado paliativo. Lembrando que o paliativo não é para quem está à beira da morte, mas também para quem tem chance de sobreviver, aumentando até a chance de sucesso no tratamento. Ou seja, eu citei aqui a questão do câncer no último estágio, porque é, a priori, o momento em que as pessoas se sentem mais abertas a esse tipo de discussão. Mas o cuidado paliativo não impede que no começo do tratamento já se inicie essa conversa para promover aí esse conforto durante o tratamento em si. O cuidado paliativo não é sobre morrer, é sobre como que a pessoa quer viver até lá. Pode ser um mês, um dia, um ano, dez anos. Mas que o paciente esteja assistido e que todas as medidas de conforto sejam promovidas com qualidade, para que ele passe por essa fase sem sofrimento. Lincoln, bom dia. Quem está falando é a Lilian. Mais uma vez, obrigada por estar participando aqui do jornal e trazendo essas informações tão importantes. O Lincoln, eu queria então saber, você acabou de falar, é correto então seria que esse tratamento paliativo significa o tratamento logo após a todas as tentativas de tentar salvar a pessoa daquela doença ou não, de uma maneira geral. Qual que é o momento exato que esse paciente passa para os cuidados paliativos? Olha, quando a equipe multi determina ali um período, um estágio de uma tentativa para se reverter aquela situação de doença ou quando não visualiza um prognóstico bom para esse paciente, no caso, ele não vai ter um desfecho bom, este é o momento de se discutir. Isso pode acontecer no princípio, no início, determinou a doença, tem o diagnóstico, o caminho é esse. O paciente já pode estar ali participando do contexto do cuidado paliativo, frisando que não é, olha, não é o finalinha. A linha começa aqui, mas nós vamos estar com você até o desfecho final, promovendo saúde, conforto e zero de sofrimento. O que acontece com essa nova norma, com esse regimento que está sendo proposto, que é algo fantástico? Nós temos já em São Paulo algumas instituições que já trabalham alguns anos no contexto de cuidado paliativo. O Hospital do Servidor Público Estadual é um exemplo clássico e prático de que realmente funciona. O paciente, quando ele entra aos cuidados paliativos, não é que o fim da linha chegou ali. Não, ali é uma outra jornada e ele vai passar sem sofrimento. Por exemplo, o momento que é mais usado hoje no contexto de uma unidade de terapia intensiva, quando todos os artifícios de promover a saúde não vão gerar nenhum resultado benéfico para esse paciente, por exemplo, tem um paciente ali que está com o pulmão acometido, com câncer, e o último estágio de tratamento seria entubá-lo. Só que entubar esse paciente não vai trazer nenhum benefício. Vai prolongar o sofrimento dele. Vai prolongar o sofrimento da família. Este é um caso clássico em que o cuidado paliativo entra em vigor, em que essa discussão tem que ser proposta. E com essa nova lei, esse novo projeto, isso fica muito mais fácil, muito mais prático. A gente determina um norte, um norte para todas as instituições de como deve se seguir. Nós temos excelentes profissionais de cuidados paliativos, hoje aqui atuando, principalmente em São Paulo, que é a minha experiência maior. Eu tive o prazer de conviver com eles e vendo essa atuação no dia a dia. E é algo fantástico. Você percebe o retorno da família e do paciente quando chega nesse estágio. Muitos, por não entender, é por isso que a equipe múltipla tem que estar sempre bem atualizada e participar ativamente do processo. Porque é fundamental a psicóloga conversar, o médico conversar, o enfermeiro conversar com a família, com o paciente. E muitas vezes não é em uma conversa que se resolve, que se decide o que vai ser feito. Isso aí são vários estágios, várias reuniões familiares que determinam. E com uma instrução horizontal de como a gente deve fazer, é muito mais prático. E dissemina de uma forma muito mais produtiva do ponto de vista do cuidado. E, Lincoln, me fala uma coisa. Vocês já têm alguma experiência desses cuidados paliativos com a doença do coronavírus? Alguém que estava já numa situação bem delicada? Olha, por trabalhar em UTI, nós passamos por esse contexto muitas vezes. Posso dar uma experiência bem recente agora no hospital onde eu atuo, na UTI. Realmente, no começo da pandemia, foi tudo meio complicado para a gente saber como lidar, como tratar, vendo alguns artigos externos, estudando diariamente para ver como lidar com a doença. E tivemos casos gravíssimos, que sim, chamamos a família e colocamos ali a real situação e o que poderia ser feito que daria resultado e o que poderia ser feito que não daria resultado. Essa conversa na unidade de terapia intensiva é algo mais comum, mais frequente. E sim, tivemos pacientes com coronavírus que, muito bem sucedido o acompanhamento clínico, o acompanhamento médico, conseguimos reverter. Mas colocamos o paciente em cuidados paliativos. Não quer dizer que desligamos os respiradores, que deixamos de dar antibiótico. Não. Nós limitamos o cuidado no que a gente saberia que ia dar resultado. Nada que fosse gerar um estresse, um desconforto e prolongar o sofrimento daquele doente, seria feito. Isso em comum acordo com a família. Porque tem familiar que chega e fala, não, quero que faça tudo possível e impossível. E muitas vezes é respeitado essa questão. A gente respeita o desejo da família, baseado no que nós sabemos que pode vir a trazer de resultado, deixamos claro, para a família. Mas tivemos casos, sim, com pacientes do coronavírus, que tivemos que pronar, manutenção ventilatória muito difícil. Conversamos, sim, diariamente com a família. E o engraçado é que a gente teve que ter que mudar a rotina de conversa, de boletim médico. Porque no ápice do coronavírus, os familiares não podiam estar na UTI. Então, o torce mais uma barreira, que é a barreira da pessoalidade. É a barreira de sentir, da empatia. Porque quando estão com os familiares, no boletim médico, a gente consegue transmitir aquele sentimento que a equipe toda tem em relação àquele doente e àquela proposta de cuidado. Com o coronavírus, essa barreira se cortou. E dificultou um pouco mais o nosso trabalho no momento de alertar e passar para esse familiar quais seriam as condutas tomadas. Porque o boletim médico era feito por telefone. Algo bem pessoal, mas que esse momento exigiu. Exigiu que fosse dessa forma. Mas tivemos os casos que, graças a Deus, revertemos com sucesso, mesmo pacientes tendo em cuidados paliativos. Aí volta aquilo que eu falei no começo. Cuidados paliativos não é sobre como a pessoa vai morrer. Não é sobre a morte, é sobre como ela vai viver aquele momento crítico da questão da doença. Lincoln, você tem enfatizado bastante a importância da família em todo esse processo dos cuidados paliativos. E eu fico imaginando que um paciente, quando ele está numa fase terminal, às vezes ele nem tem mais consciência realmente do que está acontecendo com ele. No entanto, a família é um sofrimento ali generalizado. Mesmo sendo uma família, um núcleo familiar ali muito pequeno. Mas, às vezes, até entre os próprios familiares existem divergências. Às vezes o familiar gostaria que fosse feito uma coisa, o outro já gostaria que fosse feito uma outra. Como que nos cuidados paliativos, essa equipe multidisciplinar trabalha junto a essa família quando há divergências, quando há conflitos, quando a família realmente não está conseguindo usar a racionalidade diante de situação tão grave? Fábio, importantíssima essa pergunta que você fez. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Há mais ou menos 10 a 15 anos atrás, as unidades de terapia intensiva em todo o Brasil, e eu posso falar com mais propriedade que na cidade de São Paulo, eram proibidas as visitas frequentes, com horário estendido, ou mesmo a permanência de familiares dentro do setor. Isso porque o setor era tido como um setor crítico, um setor de suma importância ali para a continuidade do tratamento daquele doente. Realmente é, continua sendo um setor muito valioso numa instituição hospitalar na questão de salvar vidas. Isso é inegado. Porém, com alguns estudos de fora do Brasil, foram, foram instituídas umas novas regras, que a humanização faria diferença no resultado do tratamento. O que seria a humanização? Trazer o familiar para perto. Trazer o familiar para dentro desse contexto. Confesso que nesse período, eu até por uma certa inexperiência, há 15 anos atrás, eu fui totalmente contra onde já se viu, o familiar na UTI vai atrapalhar nosso serviço, a enfermagem já é sobrecarregada nessas questões, a gente já... Foi totalmente o contrário. Quando o familiar participa do contexto de cuidado, a visão que ele tem sobre tudo que está acontecendo com o cliente querido é outra. Ele vê a importância do médico dentro do setor. Ele vê o cuidado que uma profissional tem na hora de trocar uma sonda, na hora de trocar uma fralda, na hora de fazer uma medicação. Ele vê o cuidado da equipe em momentos de emergência. Sim, já aconteceu várias vezes. O paciente tem uma parada cardiospiratória com o familiar do lado. O familiar... A gente pede o familiar se afastar um pouco. Se ele saber emocionalmente, a gente pede para que ele permaneça ali no canto do leito. E ele acompanha todo o processo de cuidado. Nos cuidados paliativos, isso não é diferente. É claro que a equipe múltipla, a psicóloga, a terapeuta, a fisioterapia, o médico, o enfermo, tem todo um contexto de abraçar e desenhar aquele caso, aquele processo de cuidado para o familiar. E sim, tem várias divergências. A gente começa a discutir isso quando o paciente ainda tem condições de decidir por ele, que é um ponto importante, é um voto importante. É falando do corpo dele. Nós podemos explicar, expressar, dá para ele o desejo da família, mas o paciente tem condições de falar, não, eu não quero mais isso. Não, não quero mais sofrer. Não, eu quero que faça tudo. Eu quero que me entube. Eu quero que faça a acostumia se necessário. Eu quero ficar no ventilador 10 anos se for possível, mas eu quero que faça. Outros dizem que não. Agora, quando chega no contexto das divergências familiares, e isso é comum, isso acontece, não com uma certa frequência, mas já se deparamos com casos assim, a equipe multi trabalha fundamentalmente nessa questão. Não tem como fugir da resolução sem o envolvimento da psicóloga, da assistente social, para decidir qual que vai ser o melhor caminho. E muitas vezes, depois de várias discussões, várias reuniões, a gente consegue definir uma linha de tratamento, de definição para esse caso. É claro, nem sempre as duas partes são em comum acordo, mas a gente consegue fazer com que seja de uma forma passiva para que passe por esse caminho. Mas existe sim essa questão. Com a humanização do tratamento, que é o que é mais frequente hoje em todas as instituições particulares ou não, a gente tem visto isso com uma certa frequência, essa visão do paciente em relação ao cuidado é diferente. Porque, às vezes, olha, o seu familiar estava bem ontem, hoje piorou muito e tal, mas por quê? O que vocês fizeram? Mas ele estava bem ontem, eu falei com meu pai, como que hoje ele está entubado? Quando o familiar está presente e vê a evolução positiva ou negativa desse caso, ele mesmo propaga a informação para os outros familiares. Olha, eu estava presente, eu vi, aconteceu isso, 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 a equipe estava em cima, a equipe fez. Então, tanto é que quando eu era coordenador da UTI, do Hospital Itapcítica da Serra, nessa época, a gente implantou os cuidados paliativos e a questão da humanização, o nosso índice de elogios dos profissionais foi lá em cima, porque a família estava convivendo diariamente com o cuidado. O Lincoln, a criação dessas normativas para os cuidados paliativos contribuem bastante para o trabalho de vocês. E eu gostaria de saber uma outra coisa, ajuda também a dar uma padronização melhor entre o atendimento que o paciente costuma ter no hospital público e o atendimento que esse paciente costuma ter no hospital privado? Com certeza, mas sem sombra de dúvidas, né? Posso falar isso com propriedade por conhecer alguns médicos, excelentes médicos de terapia intensiva, que foram fazer cursos de paliativo, pós-graduação, fora do Brasil. Nós temos nosso colega aqui, se eu não me engano, eu posso até falar errado por ignorância minha nesse momento não lembrar, mas eu acredito que na Argentina tem um dos principais cursos de pós-graduação para médicos em cuidados paliativos. Não tenho certeza se é na Argentina, mas eu conheço um médico que foi fazer, eu sei que foi aqui na América do Sul, fora do Brasil. Tem outros médicos que fazem cursos caríssimos, treinamentos caríssimos de curso de paliativo, mas todos esses são oriundos de hospitais privados, né? Muitas vezes o hospital até investe nesse profissional para montar uma unidade paliativa na própria rede hospitalar. Nós estando com um processo escrito, com um projeto desenhado de uma forma horizontal, isso vai servir para todos os profissionais da rede pública. Isso é fundamental. Menospreisando que não tenham médicos que não saibam lidar com isso. Tem, sabe lidar sim, sabe contextualizar com a família, sabe abraçar a família, mas nós temos uma questão que é, olha, está escrito, funciona sim, procedimento operacional padrão para esse caso, nessa instituição é dessa forma. Ele deixa de forma linear, ele desenha o processo, desenha cada atuação, desenha cada função de cada membro da equipe múltipla, deixa ali as questões, olha, e se nós abordarmos dessa forma e o familiar agir desse jeito? Tem ali a questão de como deve se proceder. Então, desenhando um procedimento em cima de um próximo projeto, deixando escrito, deixando alinhado para a rede pública no geral, isso fica muito mais fácil. E vou até além. A rede de saúde básica também pode fazer jus de um projeto desse tipo. Visto que nós temos milhares de pessoas que sofrem de doenças crônicas, estão na residência, que são atendidas pelo SUS, e precisam sim entrar no modelo de cuidados paliativos. não se tratando da morte, mas de uma doença, por exemplo, uma esclerose, que não tem cura, e que ela vai precisar entrar no cuidado paliativo para não ter sofrimento, para ter uma qualidade de vida durante o percurso e a evolução da doença. Então, não se trata só da rede hospitalar. A rede pública de cuidados básicos também vai ser muito agraciada com um projeto desse nível. Perfeito, Lincoln. Lincoln Oliveira Santana, gestor e consultor em serviços de saúde. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço, Fábio, Lilian. Muito obrigado pela oportunidade de estar expressando um pouco da nossa experiência. Obrigado, bom dia. Obrigada, Lico. Eu tenho um bom dia.